Olá amigos, a pergunta-chave do nosso estudo de hoje é quem é perdoado? Mas para responder essa pergunta eu gostaria de lançar uma outra pergunta. Quantos pecaram? Porque quando eu entendo quantos pecaram, eu entendo quantos precisam ser perdoados. E a Bíblia é muito categórica ao dizer que todos pecaram. O apóstolo Paulo apresenta essa mensagem quando ele dirige a sua carta aos romanos. Se todos pecaram, todos precisam ser perdoados. E quando nós falamos de perdão, eu quero destacar aqui o texto-chave da lição de hoje que está em Romanos capítulo 3, verso 21 a 24, que diz assim Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Notem que a ênfase aqui é que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, mas Deus oferece-nos a sua graça e é mediante a graça de Jesus que nós podemos ser perdoados. Não é por méritos, não é por obras para que ninguém se glorie, mas somente pela graça de Deus que um pecador pode ser reconectado ao céu, que uma criatura pode ser religada ao seu Criador. É interessante mencionar aqui, eu gostaria de destacar, que quando nós olhamos para a mensagem da lição de hoje, nós entendemos que as obras, elas são uma expressão exterior, uma manifestação humana de uma fé salvífica. Não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam se formos salvos, porque aquele que é salvo pela graça, como uma consequência natural, ele manifestará a gratidão e a conversão através de boas obras. Deus ele vê o nosso coração, Deus conhece o que há no íntimo, e por isso nós devemos entender alguns pontos importantes da lição de hoje. Quando olhamos para o juízo, o juízo será com base nas obras. Somos salvos pela graça, mas a evidência ao mundo de que fomos salvos e que praticamos aquilo que Cristo nos ordenou, serão as nossas obras. Que Deus nos abençoe para que possamos a cada dia confiarmos que a salvação não é pelas obras, que somos salvos pela graça, mas fomos salvos para praticarmos também boas obras. Lembre-se, não guardo a lei para ser salvo, mas eu guardo a lei porque eu já fui salvo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado ao Pai pela compreensão do perdão, de que não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Queira abençoar-nos, ó Pai, ao meditarmos a cada dia na justiça de Cristo e assim, ó Pai, possamos ser reconectados contigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.